Na na... Na na... Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto Te amar Te amar Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado entrega Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu uma parte Seria o acaso e não o sorte Na na... Na 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 na... Na 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 na... Na na na... Ainda bem que você vive comigo Por que se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fatos Do nosso cuidado entrega Meus beijos sem os seus não dariam Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu uma parte Seria o acaso e não o sorte Na na... Na 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 na... Na 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 na... Nesse mundo de tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões Esse encontro nós dois É esse amor Entre tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões Esse encontro nós dois É esse amor Entre tantas paixões Entre tantos anos Entre tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões Esse encontro nós dois É esse amor Entre tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa rei Eu tô gravando na rua Então acontece Vocês já sabem Esses vídeos caseiros De quarentena É isso aí gente É... Quero dedicar essa música Pro meu amor Te amo E sem você Eu não sei como eu estaria agora Com essa coisa toda Do sumiço da Jade A minha gatinha Pra quem não sabe Só você mesmo Pra tá me alegrando aqui Beijo gente Curtam E se inscrevam no canal Tchau